Olá, eu tenho uma reunião ministerial de OCTA, e como presidente de OCTA, eu vou presidir a reunião aqui. OCTA é uma associação de países no ultramar, que tem um laço com a Europa, mas não é da Europa. O OCTA é uma associação que conta com os três membros, Aruba, Boneiro, Corsau, French Polinesia, French Southern and Antarctic Lands, que nos chamam TAF, Greenland, New Caledonia, Saba, St. Barts, St. Distasia, St. Martin, St. Pierre Michelon e Walsh and Fortuna. Esses três islas aqui, estão formando junto com OCTA, e Aruba tem presidência aqui. Na reunião de AVE, nós temos um aspecto financeiro. Um viajo para a gente, eu tenho que aprobar a conta anual de a gente para mim, e eu tenho que aprobar o presupuesto. Bom, o presupuesto agora é aprobar quando comece a gente, agora eu tenho que adaptar. Também eu tenho que pedir diferentes retos que nós, como países no chiquito, enfrentar. Eu tenho que dizer que está uma boa reunião, hope e confiança para Aruba, Aruba tem um grande, um hope importante. Eu tenho que agradecer também e sustentar a nossa raiva, de nossa isla ruma, Corsau, St. Martin, St. Distasia, Saba, e St. Martin, e Boneiro, nesse caso, aqui, para sobre como seis países, eu tenho que formar um bloco, e depois eu tenho que conseguir mais. Então, é uma boa reunião, eu tenho que estar colocando em nome de Aruba, um me amas, hope e halto, tiba nível internacional.